A cidade de Kershaw foi uma das primeiras a ser ocupada pela Rússia no início do conflito em 24 de fevereiro. Isso porque, pela sua proximidade particular com uma das principais regiões mais bem controladas e dinamizadas pelos russos, a Crimea. O comandante da defesa, Sergei Shoigo, havia ordenado ao comandante das forças russas nas áreas ocupadas na vizinha, Sergei Surovikin, a retirar progressivamente todos os militares e civis russos das áreas da margem direita ou ocidental de Kershaw, destacando que havia risco da população ficar ilhada caso houvesse sabotagens na barragem de água, em Kakóvika. Rapidamente, diversas pontes ao redor de Kershaw foram destruídas pelos russos, a fim de retardar qualquer tipo de contra-ataque, enquanto a Rússia estivesse evacuando seu pessoal. Kershaw se tornou, para ambos os lados, uma importante cidade a ser controlada, tanto civil quanto militarmente, mesmo que as tropas russas se retirem totalmente da região. No entanto, especialistas militares dizem que uma batalha por isso pode custar muito caro no futuro. Porque Kershaw é importante? Antes do conflito, Kershaw tinha uma população de cerca de 380 mil habitantes. Fica nas margens do rio Dnipro, perto da costa do Mar Negro, próximo da península da Crimeia, uma parte da Ucrânia que a Rússia controlou após 2014 e que contém várias bases militares. Kershaw, naturalmente, é uma barreira física para a Crimeia da Rússia, e um corredor de ataque ideal para a Ucrânia, sem mencionar a importância logística que possui. Trata-se de uma porta de entrada para a península, recapturá-lo civil e militarmente, abriria o caminho para a reconquista da Crimeia, o que a Ucrânia pretende fazer nesta guerra, mas custará muito ao governo de Kiev e, igualmente, a Moscou. A localização de Kershaw também é importante. Obter o controle do rio Dnipro é fundamental, por correr bem no centro da Ucrânia. Apesar das tropas russas terem recuado integralmente da região, segundo dados oficiais da própria defesa russa em 11 de novembro, recapturar a cidade militarmente enviaria uma mensagem de que a guerra está virando a favor da Ucrânia. Claramente demonstraria ao Ocidente que ainda vale a pena gastar dinheiro para apoiar a Ucrânia e fornecê-la com armas. No entanto, as forças da Rússia também estão sob enorme pressão para defender Kershaw. Eles perderam 6 mil quilômetros quadrados de território para as forças ucranianas durante sua contra-ofensiva no leste do país. A Rússia precisa de uma vitória a todo custo? Precisa mostrar que pode revidar, mesmo que use meses de cruzeiro altamente tecnológicos, destrutivos e caros, como vem acontecendo ao longo dos últimos dias contra infraestruturas vitais. Forças ucranianas bombardearam pontos com mísseis através do rio Dnipro para tentar cortar as linhas de abastecimento da Rússia para a cidade do leste e do sul nos dias anteriores. Kiev está avançando gradualmente sobre a cidade do noroeste e nordeste de Kershaw. Muito provavelmente o próximo grande alvo é a tomada total da capital regional Ekriméia. Os ucranianos romperam as linhas de frente russas ao norte, enfrentaram terrenos amacentos e o exército ucraniano avançou 7 quilômetros em duas frentes, mas ainda estavam a alguma distância da capital regional, Kershaw. Sabe-se que a Rússia evacuou cerca de 70 mil civis e autoridades da cidade. Ainda não está claro quem está absolutamente no controle de Kershaw, mas se os moradores se sentiram confiantes em aparecer nas ruas com bandeiras ucranianas, como em vídeos e fotos registrados nas redes sociais. Isso sugere que não há mais uma presença russa visível na cidade. Os sinais de que os russos abandonaram totalmente estão muito sólidos. Pouco antes do Ministério da Defesa anunciar que a retirada militar estava completa, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, evitou perguntas sobre a situação no sul da Ucrânia. Em vez disso, Peskov disse aos jornalistas que os dirigissem ao Ministério da Defesa. Um jornalista até perguntou bravamente a Peskov como Kreni reagiu à retirada de Kershaw como um golpe para o prestígio de Putin, até mesmo uma humilhação. Peskov, em tom seco e sem animosidade, disse Existem muitos especialistas diferentes, alguns dizem o que você disse, alguns dizem outras coisas. Não queremos comentar nenhum deles. A Operação Militar Especial continua, um termo utilizado por Putin para justificar a invasão ordenada da vizinha. Assim questionado se achava que era uma humilhação para o presidente Putin, Peskov disse que não. Kershaw será extremamente importante para a Ucrânia nesse momento, cortará definitivamente a linha logística russa com Dombáss, e amplia a possibilidade de retomar territórios mais ao leste, e principalmente o grande alvo, a Crimeia. As primeiras indicações de que as forças russas podem ter abandonado totalmente o centro de Kershaw vieram de um jornalista local, Konstantin Ryzenkov, que postou uma foto de uma bandeira ucraniana hasteada do lado de fora do prédio principal da administração regional. 11 de novembro se tornou um dia importante para a Ucrânia, a retomada da cidade de Kershaw, e péssimo momento para a Rússia, que retrai suas forças. Entretanto, pode haver uma estratégia por trás. Oficiais de inteligência da Ucrânia e também do Ocidente têm suspeitado que este poderia ser um exemplo de Maskirovka, russo ou um engano. Uma tentativa de atrair as tropas ucranianas para algum tipo de armadilha. Gostaram das análises das informações do Bergerante? Seguem diariamente aqui no canal. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave pix, e isso vai ajudar em muito o canal, já que muitos dos nossos vídeos têm sua monetização bloqueadas pelo YouTube.